Eu Quise Amar Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abri todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Tu amor como água de bebê 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 A minha casa vive aberta Tu amor como água de bebê Amor verdadero Eu me bebo o vaso entero De água fresca que há detrás de tu piel Tu amor como água de bebê Eu te canto tanto e tanto Te canto, meu amor Não me canso nunca de cantarte, meu amor Tu amor como água de bebê A água, agüita fresca Água bonita, água bendita É tu amor como água de bebê Sinto tu boca que hoje me toca e me mata a la ser Lufi Lufi Eu quis amar, mas tive medo Eu quis amar, mas tive medo Eu quis salvar, meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Eu quis amar, mas tive medo 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 Eu quis amar, mas tive medo